Vou falar o que que aconteceu, o que que, por que que eu vim pra Los Angeles. Eu vim pra Los Angeles por algum motivo, motivos diferentes. O primeiro motivo pelo qual eu vim pra cá, e eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém, o... quando o Tropa 2 foi lançado, eu tinha uma produtora, eu tenho ainda uma produtora ali, brasileira, as asem produções, que era no Jardim Botânico. Um belo dia eu tava lá, alguém ligou e a pessoa perguntou se eu tava. O Zé Padilha tá aí e tal, aí a pessoa, não lembro quem atendeu, a secretária atendeu, e falou, ah, o Zé tá assim, tá numa reunião e tal, ah, tudo bem, só tô checando aqui e tal, porque a gente marcou uma reunião em uma hora, eu sou falando de tal da Rede Globo, blá blá blá. Ah, vou falar com ele. Ah, não precisa não, ele desligou o telefone. Dez minutos depois, na minha pequenininha rua do Jardim Botânico, entraram duas motos pela contramão, pararam em frente à nossa produtora, um carro parou assim na esquina e o cara tocou a campainha. Pra resumir a história, os caras estavam armados e ficaram durante três ou quatro minutos, bastante tempo tentando entrar, e eu dentro da produtora, olhando na câmera e entendendo que esses caras vieram aqui me sequestrar. A gente ligou pra polícia, pra segurança, e os caras começaram a ficar nervosos, porque o tempo tava passando, olhando no jornal, no relógio, os caras entraram nas motos e foram embora. A gente foi processado por vários policiais no Tropa de Elite 2, e a gente ganhou todas as ações e os caras tiveram que pagar os custos advocatistas. Será que isso é vingança? O que é isso? Esses policiais que foram presos agora no Rio de Janeiro num escândalo, 17 policiais, esses 17 policiais processaram a gente, os mesmos, era uma quadrilha. Aí o Pimentel virou pra mim e falou, Zé, você tem que ter segurança, você tem que andar com segurança, você precisa ter um policial com você, dois policiais com você, pra ter dois turnos, dois com o seu filho, dois com a sua mulher. Aí eu comecei a olhar pra eles e falei, cara, eu não quero viver assim. Por outro lado, aqui é onde tá a indústria do cinema, a meca do cinema é em Los Angeles. E eu com um monte de proposta, vem aqui fazer uma série da Netflix, vamos fazer esse filme aqui, você não quer escrever um roteiro pra gente. Aí eu olhei e falei, Jô, Jô é minha esposa, né? Gui, vocês querem ir pra Los Angeles? Vambora, vamos ficar quatro anos em Los Angeles, cinco anos pra ver como é que é? Aí, estamos aqui. O Brasil, você vai me perguntar o que que eu acho? Eu vou te dizer, o Brasil perdeu a sensibilidade pro absurdo. As pessoas, pra saltar uma bicicleta, esfaqueiam o cara que tá andando de bicicleta na Lagoa. Como se, vamos fazer um paralelo, é como se a gente estivesse no Central Park, em Nova York, e as pessoas que tão andando no Central Park de Biscicleta fossem esfaqueadas. Sabe o que que ia acontecer? Ia fechar Nova York. Ia fechar o Central Park. Ia ter 500 policiais. Não ia acontecer. Por quê? Porque o sujeito que tá em Nova York consegue ver o absurdo. A gente não consegue mais ver o absurdo. Outro exemplo da barbárie que é ignorada no Brasil. Eu me lembro claramente do Fernando Henrique Cardoso indo pra televisão, na época do 174, dizendo que ele ia fazer uma reforma na segurança pública do Brasil, aceitando o fato de que as cadeias estavam superlotadas. E eu filmei isso no ônibus 174. Tomar a cela pra duas pessoas ou uma pessoa tem 20 pessoas, você está torturando essas pessoas. Ponto. Ele reformou o sistema prisional. Ele não reformou, ele aceitou o fato de que o Brasil tortura e conviveu com isso, sendo presidente da república. É absurdo. Mas não é ele só. O Lula, a mesma coisa. O que que o Lula fez na segurança pública? O que que ele fez? Nada. E a situação do preso é a situação mais ruim que tem. Como é que eles querem que o preso se regenere? Eu me recuso a tentar justificar uma barbárie pela outra. Eu não vou justificar a corrupção do PT pela corrupção do PSDB. Porque eu tava vendo meus amigos assim, eu sou Dilma, eu sou PSDB, eu sou não sei o que lá. E eu sou chato com meus amigos. Eu já mandei mais de 50 e-mails pro... Enchendo o saco, enchendo o saco do Marcelo Freixo, por conta dos apoios dados à campanha da Dilma. Logo depois... É evidente que quem tava apoiando a campanha da Dilma tava apoiando um governo que ia morrer nos primeiros seis meses. Era evidente isso. Porque era claro já o tamanho da corrupção que... Então você pode... O que eu quis criticar nesse artigo foi essa ideia de que eu vou escolher o menos pior. E está ok eu associar o meu nome a bandidos pra fazer isso. No minuto que você aceita que você vai associar o seu nome a bandidos, você já perdeu. Porque o seu parâmetro ético e moral já desceu a tal nível que a discussão já tá... Tá a discussão de malandro de botequim. E discussão de malandro de botequim, o Lula ganha. Porque ele é malandro de botequim. Vamos alançar agora e vamos queimar essa corra aí. A medida em que eu fui crescendo e fui entendendo o país onde eu vivia e tentando entender, eu fui achando uma maneira de exercer a minha indignação através da cultura. Fazendo documentários, fazendo filmes, fazendo... É quase como uma válvula de escape pra mim. Ok, eu não consigo resolver isso, mas eu consigo falar o que vocês estão fazendo. Eu não consigo resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, mas eu consigo dizer que a UPP é um programa altamente incensado pelo marketing absurdo e, embora seja uma boa ideia, com essa polícia nunca vai funcionar. Antes de você tentar ocupar a favela, você tem que ocupar o batalhão da polícia. Unidade de pacificação da polícia. Quando fizer isso, aí depois a gente vai pacificar os morros. Ué, Rocha, que bagulho é tu como? Se adiantar, dá uma aliviada na minha comunidade, porra, senorosa. Quem foi que disse que a comunidade é tua?